Vamos ver aqui o que a gente tem por perto Porque aqui a galera é o seguinte Tem muito Dratini, tem muito Pokestop Tem muita coisa boa O que você achou aí? E morreu Rapaziada, olha como está lotado o barato Nós estamos indo para lá E apareceu um Bubassauro de novo Bubassauro, apareceu mais um Bubassauro 451 Tenta pegar aqui e já volto Você não me reconheceu aqui, BRQS Edu Caralho, é muito foda, mano Você é louco, é rapaziada Beleza Aê, caralho Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, rapaziada, tamo junto Peguei uma máscarpa Ah, vocês me irritam Ó, Bubassauro Peguei, peguei Vai, peraí, vai Vamos mostrar pro Bruno como é que se faz Faz mandinga aí Faz a mandinga Você é louco, Nisse de novo Lançamento Nisse Nisse, Nisse Caraca, e aí moleque, tamo junto Oi Aê, Augusta, com cara de bonitinho, ó Caraca, nem parece que comeu uma lasanha hoje E aí, rapaziada Valeu, rapaziada Falei mesmo, tá Fala, viu, falei Vamos andar 10 quilômetros Vamo que vamo, vamo que vamo Vamo que vamo Ó, rapaziada, tudo correndo pra lá, mano Tá acontecendo uma coisa ali, mano Vai Que porra é aquela? Que porra é aquela? Você é louco, tá correndo, caralho Corre, caralho, corre Corre, corre, caralho Corre, pica chupa Você é louco, não sei o que aconteceu não, mas corre Ó, que da hora Será que aconteceu aqui? Você é louco? É dratine? Pelo menos tá Você é louco, mano, que loucura é essa aqui, ó Olha isso Você é louco? Cadê o Gustavo? Acabei de ver o Hilton Saiu correndo, doidão Você é louco? Olha isso aqui Acharam minha mãe, ó Você sabe se caiu balão aqui? Eu não entendi Deve ser balão, né? Deve ser balão, né? Ah, deve ser Pokémon Pokémon, Pokémon Não é balão, não, é Pokémon, cara Valeu, valeu É o comando do Zubat, caralho Vamos pegar o Zubat no bagulho Zubat é a cara, mano Nossa, sumiu Sumiu, mano Sumiu Nossa, mentira, mano Acabamos de perder um dratine, mano Tava aqui, eu não cliquei, fui chegar mais perto Sumiu Te amo Chama, rapaziada Agora tá completo Não, quase completo, né? Falta ainda, falta ainda Falta a cabrita Chegando Tá complicado aqui Rapaziada, vocês acharam o dratine? Ainda não me encontrei Cheguei aqui e sumiu O dratine tá pra lá Vamos pro planetário É, tava ali Vamos lá, vamos lá Ah, mas cadê o caso? Ó, tem uns aedes da Egipte aí Cabeça Lá a internet, ó Aedes da Egipte É, tem uns aedes da Egipte Caralho, Zubat, caralho Zubat, porra, Zubat, caralho E aí, moleque, caralho Beleza, Bruno? Beleza, Bruno? Aí sim, mano, aí sim Eu só pego o Magikarp, Bruno? Porra, tá parecendo eu Eu tava comemorando que eu jurei a vida Pegando o Magikarp ali Velho, apareceram dois dratine por moleque E pra mim não apareceu nenhum Então, eu fui ligar no dratine e fodeu Saiu Eu também, eu também Dratine, caralho, dratine Não tô achando, mano, não tô achando Cadê, cadê? Tá aqui, ó, ele tá virando aqui Eu tô vendo, não tem Achei, achei, achei Achei, achei Cadê, velho? Bom, galera Dratine Vou dizer que eu tô usando fake Chupa, desgraça Dratine, dratine, caralho Ah, 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 detine, detine Pra mim não, velho Pra mim nada ainda Caralho, logo Pra mim não Uhu Meu Deus Meu Deus Vai, vai, vai Vai, um É dois É três Fica, fica Ah, caralho Ah, caralho Peguei Caralho, oh Uh Dagonite, caralho É Dratine Desculpa aí, gente Pegamos Pessoal, vamos desligar o 3G aí Que o cara tá pegando ali, viu Rapidinho, rapidinho, rapidinho Já atendi todo o desespero do rapaz Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Dá a fruta Dá a fruta É a sétima, velho Que pariu Meu Deus O meu fugiu Ela vai comer minhas frutas tudinhas Essa bosta Tá com fome, caralho Nossa, vai comer É Nice Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai, caralho Ai, caralho Caralho Boa, rapaziada Boa Show, hein Valeu Obrigado aí, pessoal Tchau